Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre Porto Alegre. É inegável que todas as capitais do Brasil, por mais que os gestores se dediquem, sempre tem muita coisa por fazer. Porto Alegre, com 496,8 quilômetros quadrados e hoje com um milhão e meio de habitantes, vem num crescente desenvolvimento nos últimos anos. Mobilidade urbana, saneamento, recuperação de áreas degradadas são, entre outros desafios, este mosaico de múltiplas expressões, variadas faces e origens étnicas, religiosas e linguísticas. Nessa cidade cosmopolita e multicultural, uma demonstração bem sucedida de diversidade e pluralidade. Porto Alegre é demais. Meu nome é o Sérgio Zimmermann, sou arquiteto e consultora. Oi, gente, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje foi chapista em lanchonete no centro de Porto Alegre, carregador de caixas na central de abastecimento SEASA, vendedor em loja de material de construção. Formou-se advogado em 1988, orador da turma, estudando no turno da noite. Já como advogado, foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio Grande do Sul. Secretário e conselheiro da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul. Em 2000, elegeu-se vereador de Porto Alegre, reelegendo-se em 2004 e 2008, sendo duas vezes eleito presidente da Câmara, levando a Câmara de Porto Alegre a ser a primeira entre as capitais brasileiras a assinar o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. Em 2012, após o terceiro mandato de vereador, elegeu-se vice-prefeito da capital, goiano de Piracanjuba, onde em sua juventude trabalhou no campo como lavrador. Em 2020, com 370.550 votos, elegeu-se prefeito da capital. Bem-vindo ao programa, prefeito Sebastião Mel. Olha, alegria estar com você, gente. Essa, para mim, é uma coisa nova. Eu e o César somos amigo há tantos anos, né? Brilhante arquiteto, urbanista e agora comandando contigo aqui, Martínez, esse podcast, isso vai dar coisa boa, hein? Isso já deu coisa boa, né? Amei. Estamos trabalhando. E vocês estão aqui na Cidade Baixa, centro para lá, Cidade Baixa para cá, no coração da cidade, hein? É verdade. E eu trabalhei aqui pertinho, a minha lancheirinha era bem pertinho aqui, uma quadra aqui. Ah, é? É. Então, bem aqui na esquina da Fernanda do Machado, com a borde de medeiro, no pé do viaduto Otávio Rocha. Já andaste por toda Porto Alegre, então, prefeito. Aqui foi minha primeira paragem, né? Era a base inicial. 78, 78, 78. Mas, em primeiríssimo lugar, eu quero deixar aqui registrado o agradecimento do nosso Salimem. Tom Cássio Selaimem. Tom Cássio Selaimem, que é um cutelaria, né? Isso. Dá para dizer em espanhol que é cutija. Isso. Uma grande cutijeiro, né? Aliás... Deixou essa lembrança para ti aí. Aliás, ele é muito amigo de vários amigos meus, entre eles o Ronaldo Pinto Gomes, e eu tenho lá umas cutijas dele, né? Que, aliás, presenteamos a Dona Maria Berrumet, que é a presidente do nosso Salto Summit, uma cutija... De Dom Cássio. Dom Cássio. Qualidade imbatível, né? É verdade. Aço, arte, fogo, e vem tudo aí, né? É verdade. Mas alegria estar com vocês, né? Muito bem. Prefeito, a gente, antes de entrar, assim, em outros assuntos, a gente queria falar um pouquinho dessa sua caminhada aí, né? Como é que foi? Porque é uma coisa nós lermos ali, né? Essa sua história. Mas o senhor contando isso, talvez nos traga, vamos dizer assim, uma maior realidade da coisa, né? Como é que foi essa caminhada até conquistar o canudo de advogado? Pois é. Pois sabe que eu sou um goiano de nascimento, né? E hoje posso dizer que um gaúcho, um Porto Alegance, de muito coração, muita dedicação. O normal, o Rio Grande do Sul mandou um milhão e trezentos mil gaúchos para as fronteiras agrícolas do Brasil, né? Então, hoje não tem o Estado brasileiro, uns mais, outros menos, mas todos têm parte da gauchada, que foi dar certo em outras plagas, né? E eu sou de uma cidade chamada Piracanjuba, que hoje conhecido na época não, né? O leite Piracanjuba nasceu lá, né? Hoje ele não opera mais em Piracanjuba, mas mantém o nome de Piracanjuba, que é uma cidade vizinha para essas disputas fiscais. E eu conheci lá o seu Jorge, que era um gaúcho aqui de Canoas, uma família grande, que veio trabalhar como técnico de laticínio lá na minha cidade. E eu tinha um desejo de vencer na vida, com milhares de jovens, né? Aliás, eu acho que juventude sem rebeldia é velhice sem caráter, né? E eu queria vencer na vida, eu não queria... Não queria ali, é roça, é capina roça, é trabalhar no pequeno comércio, comércio maior que tinha lá, eu tive a oportunidade de trabalhar, que era o Armazém Lima, que era seco e molhado, que vendia desde o arroz, do feijão, do parafuso, da garrafa térmica e tal, tal, tal. Então, eu queria sair de Piracanjuba, então isso era uma meta, olha, eu quero vencer na vida. Bom, aí o seu Jorge, naquela convivência muito harmoniosa, como o bom gaúcho, o churrasco, o chimarrão dele, enfim, ele... Hoje tu encontra erva em qualquer lugar, mas naquela época era uma coisa quando só ia do Rio Grande do Sul, né? E ele falando de Porto Alegre, Porto Alegre, Porto Alegre, mostrava fios de Porto Alegre e tal, e aí eu disse, bom, eu acho que é para lá que eu vou. Então, a primeira oportunidade que eu tive foi sair de Piracanjuba, e aí eu fui para uma cidade chamada João Pinheiro, que fica no norte de Minas, uma cidade meio carvoeira ali, perto do Rio Pirapora, entendeu? E eu, naquela época, eu terminei meu primeiro grau lá, mas eu estava assim, vou para o Rio Grande, vou para o Rio Grande, vou para o Rio Grande. E quando eu terminei o primeiro grau, eu trabalhava também numa ferragem, juntei os trocos que eu tinha lá, peguei um ônibus, fui para Brasília, e naquela época, não sei se hoje é mais ou menos, tinha um ônibus da Penha, né? Que saía de Brasília, vinha, 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 olha, muito tempo para chegar aqui, são dois mil e trezentos quilômetros, né? Então, parava em São Paulo, trocava de motorista, e eu cheguei aqui em fevereiro de 78. E cheguei mesmo, cheguei sem lenço, sem documento, não conhecia ninguém, isso é um negócio muito doido, mas assim, tu não tinha dinheiro nem para voltar, né? Então, tu tinha que vir e ficar, né? E aí foi difícil, porque tu começar, tu sem família, sem conhecer ninguém, a primeira coisa, então, eu tinha que me estabelecer numa casa, e na vinda que eu, na vinda eu conheci uma senhora que hoje já está com uns quase 90 anos, que é a Terezinha Lino, então, na época, funcionava da CRT, na Companhia Revolução de Recuações, e ela foi muito parceira, sim, porque ela viu as minhas limitações, as minhas dificuldades, até pagou muito lanche para mim e tal, e ela veio dizendo, Sebastião, lá tem as casas de estudante, tu tem que procurar, porque tu vai ficar na rua, isso vai ser uma coisa triste, tu não tem como voltar, e aí eu acabei indo, então, procurar a casa de estudante, que na Riachuela hoje é uma casa fechada, e foi onde eu bati pela primeira vez, e lá disse, qual é a faculdade, qual é o vestibular, tu passou e tal? Não, 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 eu tenho um diploma de primeiro grau e tal, não, não, não dá, não dá. Aí foi quando eu vim para Fernando Machado, 2005, Fernando Machado, 2005, é uma casa que hoje, até para a minha surpresa, alguém titulou aquela casa no nome, era uma casa que era de estudante, aquilo é um assunto não bem contado, nunca quis mexer com isso, mas, na verdade, é que ela era uma casa de estudante, é verdade também que tinha muita gente que tinha deixado de estudar e não deixou a casa, e tinha outros que estudavam e estavam lá, então eu comecei a minha vida ali, e foi onde então comecei na lancheria, depois trabalhei em casa de consultor, vendedor, fiz vestibular na Federal e sabe que é uma coisa que é uma realidade brasileira, né? Os pobres vão para a faculdade particular e os ricos muitas vezes ficam na Federal, né? Porque disputam os melhores colégios, cursinho particular, então isso é uma realidade nua e crua do Brasil, que eu não concordo com ela, acho que quem tinha condição de bancar uma faculdade não deveria estudar de graça, deixar ele estudar de graça é quem precisa, mas é uma realidade do Brasil, se você olhar pelas universidades, você vai ver que às vezes o pobre não chega e o rico chega, né? As cotas vieram depois, vai ser uma coisa 200 anos depois, né? E até às vezes muito discutida também, né? Então, nessa condição eu fui trabalhando, trabalhando, produzindo e até chegar a Unicinos, aonde comecei economia, eu achei que não era o caminho, mudei por direito e aí me tornei advogado em 88 e bom, e aí agarrei aquela carteira, mesmo antes de ser a carteira definitiva e comecei a advogar, e aí não parei, né? Foram 10, 12 anos cravados de advogacia. Bom, aí vocês vão te perguntar, bom, mas Melo, e a política, né? Eu já ia te perguntar isso. E a política, ela nasce ali paralela com essa sobrevivência, essa superação, né? Porque você imagina assim, você tinha que, uma caminhada de superação, né? Longe e se agarrar no trabalho que pegava e tocar isso como uma coisa assim que tinha que dar certo, não podia dar errado. E a cidade vivia uma enfervescência enorme, né? Ali era o governo Geisel, depois veio o Figueiredo, que é o último presidente da era da ditadura, né? Começou com o Castelo Branco e encerrou com o Figueiredo. E a cidade vivia direta já, amnistia, fim da tortura, né? E tinha muitos líderes, entre eles o Pedro Simão. Entre eles o Pedro Simão, que na época nem sequer deputado, nem senador era. Veio a ser senador em 78. Na eleição de 78 eu participei na eleição do Simão, que quando ele se tornou senador pela primeira vez. Então, eu me introduzi na vida política através dos movimentos da luta pela democracia. Então, o que me introduziu na cidade quanto cidadão ser político, social, foi essa grande cruzada que o Brasil fez por ter eleição direta, para combater a ditadura, enfim. Então, eu estava naquele movimento e ali eu nasci. E se hoje eu sou prefeito da cidade, eu acho que tem um nascedor. E esse nascedor é ali. Esse nascedor é ali. Porque aí eu passei a conviver com os movimentos sociais, com a periferia, entendeu? E aí esse conviver com a cidade me fez um cidadão Porto Alegrense, entendeu? Então, dali nasceu o melo social, nasceu o melo da política. Disputei muitas eleições e perdi, mas nunca perdi o rumo. Acho que isso é importante. Quer dizer, tem gente que perde a eleição, acho que o mundo acabou e que se ele perdeu a política não presta mais. Não, a gente perde, a gente ganha. A gente não pode perder o rumo, né? E eu queria ser prefeito para devolver a cidade em dobro que ela me deu de oportunidade. Porque imagina toda essa trajetória de chegar numa cidade, ser acolhido e começar no balcão de uma lancheiria, chegar à advogacia, constituir a família e entrar no coração de Porto Alegrense. E eu disse, olha, eu quero ser prefeito da cidade para devolver a ela. Então, esses dois anos e três meses é uma dedicação amorosa e com todo o esforço do mundo para errar menos e acertar mais e deixar uma vida melhor, uma cidade melhor. Então, o resumo do filme é isso. Muito bem. Melo, Porto Alegre. Eu vou te fazer uma pergunta bem ampla até, para que possa, vamos dizer assim, elencar aquilo que tu achas interessante. Porto Alegre tem características múltiplas, onde cada região tem suas vocações e carências. Como harmonizar as ações para instrumentalizar a cidade em prol das pessoas? Sim. Olha, Sérgio, a tua pergunta dá vários seminários, não é? É verdade. Como nós não temos o tempo de seminário, tem que ser bastante conciso e preciso. Conciso, exato. Primeiro, acho que é preciso e é fácil falar contigo, porque tu conhece bem isso, não é? Nós vivemos a era das cidades no mundo, não é? Por quê? Porque a maioria dos quase oito bilhões de seres humanos já vivem nas cidades. No caso do Brasil, 86%. Então, 210 milhões de brasileiros, 86% vivem aonde? Na Grande São Paulo, na Grande Belo Horizonte, na Grande Goiânia, na Grande Porto Alegre, e nas Caxias, na Santa Cruz do Sul, enfim, espalhados pelo nosso Rio Grande. Bom, e que cidades são essas, não é? Então, a cidade tem 251 anos. Como é que ela nasceu? Ela nasceu com os casais assolianos, que até não eram para ficar aqui, mas, em função da Guerra Guaranítica, aqui ficaram. Começou aqui. Os 60 casais assolianos. E, bom, e aí a cidade foi se empoderando com dezenas de etnias e transformou, né? Nos seus milhão e meio de dezenas e dezenas de etnias, mas nós somos um só povo. Bom, e as cidades brasileiras? Tu tinha uma cidade que talvez tinha lá na década de 50, 60, para ter uma vida urbana de 400, 350, 500 mil pessoas no limite. E como é que tu chega um milhão e meio? Ela foi crescendo de forma desordenada. O normal é você planejar o espaço urbano, a iniciativa privada entra, faz a infraestrutura, se organiza e depois as pessoas chegam, né? No Brasil não é assim, não. Então, primeiro as pessoas vão chegando, vão indo, o puxadinho vai acontecendo e depois o poder público vem atrás para ver o que o povo vai fazer. Então, tu tem essa harmonização, você tem que governar para todo mundo, certo? Tem que governar para todos os bairros, para todas as classes sociais, você tem que identificar as carências e as potencialidades de cada região. Porque eu vejo que a periferia não é problema, ela é solução. Agora, o Brasil precisa enfrentar a periferia, não empurrando a periferia para lá como empurrou, centrifugando a pobreza, é trazer essa periferia para ter uma convivência urbana, tu entendeu? Que ela afetivamente se sinta, participe-se dela, entendeu? E que gere oportunidade, porque se tu não dá oportunidade, você não faz uma cidade melhor. E oportunidade você faz com educação, você faz com políticas sociais que não sejam paternalistas. Então, se é uma coisa que eu não gosto mesmo, não patrocino mesmo, é divisão de classe. Eu acho que a gente, isso é odioso, sabe? É colocar negro contra branco, branco contra pardo, pardo contra rico, rico contra pobre, não, não conta comigo. Então, o dia que me tornei prefeito da cidade, eu me lembro muito bem de uma frase, olha, a partir de hoje nós somos prefeitos de quem votou em nós, de quem votou na minha adversária, de quem não votou em nenhum dos dois no segundo turno. E eu acho que quem ganha uma eleição num país, num estado, numa cidade, ele tem que ser o grande pacificador desse processo, saber que terminou a eleição. E não ficar fazendo um terceiro turno de eleição, isso não dá certo. Aliás, é o que estamos vivendo hoje, que eu vejo com muita tristeza no país. É um terceiro turno permanente que aconteceu lá depois da eleição do Bolsonaro e agora da eleição do Lula, um terceiro turno. Então, teve terceiro turno lá? Quando ele elegeu o Bolsonaro, teve. E está tendo aqui agora também. Isso não é bom para o país. Mas, prefeito, a sua gestão eficiente, com vários avanços, com a revitalização da Orla do Guaíba, Quarto Distrito, a população já está sentindo isso, feliz com a sua gestão. E quais os legados que o senhor pretende deixar depois? Martinho, deixa eu dizer assim, nós somos um governo liberal social. Por que nós nos definimos como um governo liberal? O governo liberal é aquele que tira do cangote do empreendedor tudo o que ele pode tirar. Tu não vai fazer, na minha avaliação, um país andar para frente, voar alto, se tu ficar com toda essa pressão do poder público de cobrar atributo alto, burocratizar, achar que tudo o poder público tem que dar opinião. O poder público tem que ser um facilitador. Eu vou dar algumas coisas assim que são singelas, mas que hoje é realidade. Por exemplo, hoje 61% dos nossos empreendimentos em Porto Alegre, eles saem de um dia para o outro. Ou às vezes saem até em 10 minutos. Ou seja, pequenos negócios, ele é tudo expresso, não tem mais papel. Nós acabamos com o Alvarapa, milhares de atividades. Hoje, por exemplo, tu faz um prédio, antes, o cidadão fazia o prédio e fiscalizava, fazia, e quando no final tinha que pedir o chamado habits. O habits às vezes demorava mais do que o tempo que foi fazer o prédio. Hoje não, tu fez isso autodeclaratório. O engenheiro, o arquiteto, que é responsável da obra, ele assina. Olha, eu fiz de acordo com todas as normas que o município me dispõe de usar. Bom, e responsabiliza por elas, que qualquer profissional tem que fazer. Se acontecer amanhã ou depois qualquer problema, é para cima desse profissional que nós temos que ir, e não do fiscal do município. Segundo, eu acho que o Brasil não aguenta mais aumentar imposto, sabe? Essa reforma tributária está me cheirando mal, porque nunca se discute o que a gente vai diminuir do tamanho do poder público, mas sempre o que a gente pode arrecadar mais, sabe? Eu acho que a gente tem que diminuir, limitar o tamanho do poder público. Olha, tu não pode ir além daqui. E o que cada um faz e dividir o tributo, tu entendeu? Não é porque o ente é municipal, porque o ente é estadual. Não, é naquilo que corresponde à política pública, entendeu? Isso não é o que tem acontecido no país. Então, o legado que nós queremos deixar, eu e o Ricardo, primeiro é fazer um governo correto, sabe? Não permitir desvio de recurso público. Eu digo, eu sou daqueles gestores que dizem o seguinte, eu não condeno por antecipação e nem absorvo. Se tiver algum problema, graças a Deus, nesses dois anos, a gente não teve uma vírgula aí para dizer, olha, esse governo aí desviou um centavo aí. Graças a Deus, dois anos e três meses de governo, tranquilo. Por quê? Porque é o jeito da gente governar. Todo mundo que veio trabalhar conosco disse, olha, o salário aqui é baixo, mas tem uma coisa que tem o amor pela cidade, o comprometimento, a lealdade, e não desvio de recurso público. Então, espero que o meu grande arquiteto me permita que chegamos ao final do mandato com um governo que não está fazendo nada mais do que a nossa obrigação. Segundo, que a gente deixe uma cidade mais sustentável, porque eu acho que o desenvolvimento econômico, ele pode ser feito e deve ser feito com sustentabilidade. Eu acho que nós temos o desafio de aumentar o tratamento de esgoto, deixar um plano de diretor mais moderno, deixar uma legislação tributária, que também nós tiramos 35 impostos, que é o imposto de serviço, nós reduzimos. Espero que quem nos suceda não mexa nisso, deixa essa carga tributária. Tinha aí quatro aumentos de IPTU, pegava pesado pela frente, e muita, mais de comércio, especialmente. A gente cancelou isso, porque hoje já está fechando muita coisa. Então, deixa uma cidade mais empreendedora. Uma cidade mais inovadora também. Porque eu acho que o mundo inova desde que Roma é Roma. Mas hoje quem não inova não entrega. Você imagina que isso aqui é uma inovação. Você imagina que antes o mercado era assim, o cara tem que ser apresentador de TV, de rádio, isso aqui. Hoje não, hoje tu monta um podcast aqui, fala para o mundo inteiro, democraticamente, e ponto. Isso é inovação. É verdade. Isso é inovação. Mas é inovação na área social, é inovação na área dos eventos, é inovação em todas as áreas. Então, chama a cidade mais inovadora. E a inovação, ela só tem sentido se ela fizer a transformação social. Porque se tu pegar uma criança da periferia, e ele ter a oportunidade de criar uma startup, por exemplo, junto com um grupo de colegas, e daqui a pouco ele é um bilionário. Porque ele criou um produto que ganhou o mundo. Então, a nossa cidade quer deixar um legado aqui de uma cidade mais inovadora, para dentro e para fora. Para fora, setor privado. E para dentro, uma máquina pública que desamarre. Nós ainda temos muito a ver, para trás ainda, do carimbo, do papel, da cultura do não. Tudo isso é uma coisa que precisa ser varrido do poder público. Tem que passar a ser a cidade do sim, não a cidade do não. E uma cidade também que olhe para todos, mas especialmente para os que mais precisam. E os que mais precisam estão exatamente lá na periferia. Nós botamos esses dois anos, 3.100 crianças de 0 a 3 para dentro das nossas creches. Tem um déficit ainda grande. Nós estamos com o Alfabetiza Maispoa, que é um processo de incentivar a alfabetização dos primeiros e segundos anos do Fundamental, que é um grande desafio hoje, que muitos dos nossos alunos do Brasil inteiro, não é só nós aqui, chega no segundo ano, não sabe ler, não sabe escrever. Isso é uma tragédia. Tem uma cultura de educação que venha mais para a vida real, porque o giz e a fala não atraem mais nenhum aluno. Isso é um tempo que passou. Entendeu? É atrair o aluno para aquilo que ele pode ser ali na frente. Porque a educação, o que é que é na minha oração? Educar a pessoa para a vida. Então, todos nós relacionamos com os nossos jovens. Eu mesmo tenho um filho de 23 anos. É um desafio diário. Agora ele resolveu a ler, mas até então não lia. Agora, porque um amigo, porque quando o pai dava livro, não lia. Quando o pai se dava livro, agora é um amigo que ele encantou, agora o amigo lê, ele lê também. Então, veja, para você chegar em um jovem é difícil? Não. E a leitura tem a capacidade de abrir o cidadão, abrir a cabeça para o mundo. Então, a educação é um valor decisivo para mudar o Brasil. Eu tenho, para mim, de quem veio de uma escola pública, estudou no interior, depois fui aqui em Marechal Floriano Peixoto, acabei indo para uma faculdade particular. Mas, se eu sou hoje prefeito de Porto Alegre, eu posso dizer, olha, educação, família, foram dois pilares fundamentais. Isso não seria. Entendeu? Então, essa periferia que é uma potência, a gente precisa dar um passo adiante da educação. Uma educação que ensine, que gere oportunidades. É por aqui que o Brasil vai sair do atoleiro. Então, essa é outra marca que eu gostaria muito de, nesses quatro anos, deixar uma educação, uma cidade mais educadora. Porque o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. E que vida que a gente leva, para mim, só tem sentido se ela for comunitária. Então, você não precisa ser prefeito para ter uma vida comunitária ou ser advogado. Pode ser. Que é cuidar dos outros, é cuidar do próximo, é cuidar de uma coisa maior do que eu. Então, para mim, independente de mandatos, e mandatos que tive de vereador, deputado, enfim, vice-prefeito, hoje prefeito, é transitório. Aliás, quem não tem essa grandeza acaba sofrendo depois que termina o mandato. Parece que o mandato é... Não. Então, agora o mandato tem que olhar para trás e dizer, valeu a pena naquilo que eu exerci. Então, o meu esforço diário é de deixar uma cidade melhor, uma vida melhor. Bom, e cada um no seu tempo, na sua época, quantos prefeitos já passamos e quantos virão pela frente, muitos que eu ainda vou presenciar e outros que já estão no Tumplano e como a gente não sabe como é o lado de lá, vamos fazer tudo aqui. Vamos fazer o possível agora. Perfeito, vamos falar um pouquinho dos municípios. Essa política tributária nacional hoje deixa com que os municípios não recolham, mas têm que pagar a conta, porque esses nossos impostos vão todo para o governo federal e cabe ao município fazer a mágica para que esse dinheiro se multiplique para atender os seus munícipes. Como é que o senhor vê isso aí? O que que podemos desenrolar aí para melhorar isso? Olha, Sérgio, a história do Brasil, o Brasil foi colônia, o Brasil foi império, o Brasil foi velha república, o Brasil nova república, então tem um caminho aí de mais de 500 anos. Mas o que dá para dizer de tudo isso é que o nosso país foi muito unitário, a União é o grande centralizador de tudo, da política, da economia, da máquina pública, dos grandes gastos. Os municípios nasceram na Constituição de 88, que foi esculpido ali com um capítulo para os municípios. Mas o que que aconteceu? Você estabeleceu o ente municipal, mas ele não vê junto com o ente municipal os recursos das políticas públicas que você tem uma cidade melhor, vidas melhores. Então, e ao longo desse tempo, você foi transferindo competências que eram do governo central e, às vezes, algumas até dos governos regionais e dizer, não, isso é com o município, o município é o que sabe fazer, o município está próximo à população. Mas esse dinheiro, na maioria das vezes, acabou não vindo. Então, quando você fala numa reforma tributária para o cidadão, o meu cidadão não sabe o que é reforma tributária. Ele sabe o que é faltar médico no posto de saúde, o que é ter um trânsito funcionando, o que é ter um esgoto, água tratada, isso é reforma tributária. Então, quando eu tiro o recurso, eu estou tirando o serviço do cidadão. Então, eu estou muito preocupado e tem sido um dos prefeitos da Frente Nacional do Prefeito que tem rodado esse Brasil na medida do possível, tem ido insistentemente em Brasília conversar com ministros, conversar com deputados, senadores, para dizer o seguinte, olha, gente, não dá mais para você continuar do jeito que está. Por quê? Vamos lá, vamos para a vida prática, porque a vida prática é que as coisas acontecem. O ICMS, eu acho um dos piores impostos, porque ele é regressivo, porque o empresário que paga a conta telefônica, ele paga o mesmo valor do ICMS que paga o operário ou o cara que corta grama. E o quilo do arroz é a mesma coisa, e do macarrão é a mesma coisa. Então, o Brasil precisa fazer uma mudança tributária de primeiro dizer, olha, eu vou taxar aqueles que mais podem pagar. E quando você concentra no consumo, que é a grande questão hoje no Brasil, você penaliza os mais pobres. então, a reforma tinha que partir para mim de algumas coisas muito básicas. Primeiro, o tamanho da máquina pública. Nós vamos ter essa máquina pública do tamanho que está aí? Se ela continua do tamanho que está aí, então, tudo que nós estamos arrecadando hoje é precisamente para pagar essa máquina pública que está aí, e que não entrega, e que é ineficiente, que é ruim, que é, sabe, sonolenta. Então, primeiro, está o tamanho da máquina pública. Segundo, qual é a competência da União? Qual é a competência dos Estados? As competências dos Estados e quais os municípios? Bom, isso está definido? Bom, então, agora, o Brasil arrecada X trilhões multiplicado por 10. Bom, então, o que é que fica com o município? O que é que fica com o Estado? Com a União. Mas, isso não é assim. E me parece que a reforma não se preocupa com isso. O que eu estou vendo na reforma tributária, e não é só do governo Lula, podia ser do outro governo, eles estão preocupados em como é que eles vão resolver as contas da União, as custas dos Estados e municípios. e estão se lixando se os serviços aqui vão estar na ponta razoável ou não. Então, para mim, tem um defeito de origem aqui, porque não tem transparência nesse debate. Todo mundo diz assim, não, os municípios não vão perder. Mas também ninguém te mostra a regra do jogo. Chega o ponto do relator dessa matéria, num debate aqui na Federação Sul, que é a nossa federação do Rio Grande do Sul, dizer o seguinte, olha, eu só vou botar essa matéria para votar, eu só vou tornar ela pública o dia que o presidente da Câmara marcar a votação. Então, eu estou votando a reforma mais importante que o país nos últimos anos, de todos os tempos, e eu não vou tornar transparente? Então, eu diria o seguinte, não está legal, viu, Sérgio? Porque lá também teve um outro fator determinante, foi o seguinte, quando a Constituição do Brasil foi elaborada, em 88, que é a última Constituição do Brasil, tu te lembra disso, que foi criado um dispositivo na Constituição dizendo o seguinte, que qualquer imposto que viesse a ser criado a partir de 88, ele deveria ser dividido entre os três entes federados, a União, os Estados e Municípios. Lá em 97, 96, 98, o Fernando Henrique, se não, não, só o minutinho, eu vou criar uma coisa chamada Contribuição. Com fins, por exemplo, a Contribuição, e tem outras Contribuições do Brasil também, é o seguinte, ele criou a Contribuição e a Contribuição está dita lá que é só para a União. E aí, então, a União ficou, já tinha uma fatia maior, aumentou a sua fatia e transferiu responsabilidade para o Município. Então, está muito mal, muito mal. e o que, e como enfrentar isso aí, meu? Difícil, Sérgio, sabe por quê? Porque, volto a dizer, nada de pessoalidade. Os deputados federais vivem muito de emendas. Sim. O que é emenda parlamentar, não é? É um poder que tem o deputado distribuir dinheiro. Então, eu acho que a União vai jogar muito pesado com os deputados federais, dizendo, olha, eu vou te aportar mais recursos, aquilo, e fazer uma reforma tributária, não olhando para os interesses da população. Então, eu desconfio muito disso hoje, muito, sendo bastante sincero, procurando responder com toda a sinceridade. Muito bem. Belo, turismo, segurança, meio ambiente, saúde, assistência social, educação, transporte, habitação, cultura, infraestrutura, finanças, planejamento urbano e regional, são temas que orbitam no teu cotidiano de gestão. Que temas entre estes são os principais desafios de Porto Alegre? Eu digo que segurança pública é um deles, e segurança pública não é só a polícia na rua, é um conjunto de ações de transversalidade, oportunidade de espaço público, de iluminação, de cultura, de lazer, de escola, e também de polícia na rua e também de tecnologia, que tem a integração desse processo. A saúde pública, ela foi, é e será. a pandemia deixou os pobres mais pobres, muita classe média perdeu renda e deixou de ter o seu plano de saúde, então muita gente que não era atendida pelo SUS, passou a ser atendida, então eu elencaria nesta ordem a saúde pública como o terceiro, o segundo desafio das cidades brasileiras e do Brasil como um todo. e eu elencaria a mobilidade humana que é um outro tema que o Brasil não quis enfrentar no nascedouro, não teve uma política pública ao longo da história de mobilidade urbana, porque as pessoas precisam ter acesso, direito a acesso a uma cidade. Se tu pegar o último bairro que é o Lamí e atravessar do Lamí ao Sarandito tem no mínimo 50 quilômetros. Então você imagina uma pessoa morando no Lamí e tendo a oportunidade de um emprego no Sarandia. Tu imagina a vida dele todos os dias para sair de lá, pegar um ônibus até o centro, pegar um ônibus do centro e ir até o Sarandia. E eu não estou falando de casa isolada, isso existe, isso é fato, isso é real. Sim, não tem qualidade de vida nenhuma. Então, a mobilidade, o que acontece com uma cidade boa para se viver com mobilidade? Primeiro, ela tem que ter vários modais. O que é um modal? É um tipo de transporte, é o táxi, é a lotação, o aplicativo, é a bicicleta, é o monotrilho, é o VLT, é o BRT, enfim. Então, uma cidade boa para se viver é que tenha vários modais, que tenha integração entre esses modais, ou seja, e que eu tenho um bilhete único que eu subo e desço e volto num tempo razoável e um terceiro negócio chamado passagem com uma certa modicidade. Porque o sistema capitalista, socialista, comunista, todos eles botam dinheiro para a modicidade da passagem porque só o passageiro pagante não paga a passagem. Então, nada disso tem no Brasil. E aí, mais uma vez, o que acontece? Tem uma lei federal que nasceu lá atrás com a Constituição ratificada pelo Estatuto do Idoso que diz assim, quem tem 65 mais entra no sistema sem pagar. E não pergunta se você precisa pagar ou não. Você tem 65, a sua regra é a idade, a sua regra não é necessidade. Isso tem um impacto de 5 bilhões hoje no custo Brasil do transporte. Para Porto Alegre significa 87 milhões. Ou seja, se todo mundo que tem 65 mais pagasse quando entra no ônibus, nós teríamos 87 milhões que entrariam no sistema. Eu baixaria a passagem para 4 reais. Bom, se não entra no sistema e o governo federal pagasse a conta, também me serve. Mas o governo federal não paga a conta. Ou seja, quem banca esta conta hoje somos nós, Porto Alegre. Então, para manter a passagem a 4,80, eu estou botando 120, 130 milhões por ano. Porque somar o total das isenções em Porto Alegre dá quase 200 milhões. Se eu estou botando 120, significa que faltam 80 milhões ainda. Então, eu faço essa digressão para dizer que o sistema faliu antes da pandemia, escancarou na pandemia, ônibus velhos, horários insuficientes. Então, essa retomada da mobilidade urbana, humana, eu chamo de mobilidade urbana, ela é, para mim, a terceira da lista do primeiro ou segundo. saúde, segurança e mobilidade são, para mim, os três temas. E aí entra a questão social, aí tem desobramento, mas eu ficaria nesse tripé. Muito bem. Esse ano, prefeito, a gente tem em curso a revisão do plano diretor. Quais as expectativas do Poder Executivo? Primeiro dizer que essa pizza está muito boa. É, ótimo, é do nosso parceiro, salve a Taste Food. E o café também é bom, né, prefeito? da Quiero Café. É, muito boa. Ela é boa, porque ela é massa fina. É fininha e crocante. Crocante, maravilhosa. Tem que ver uma doce que tem laca com nozes, né, aquilo. Já vamos fazer propaganda deles, É, já, com certeza, já estamos fazendo. Deixa eu lhe dizer, é, o plano diretor de uma cidade, talvez seja a lei mais importante, para mim, a lei mais importante, que é aquela lei que regula o solo urbano, o que eu posso fazer na cidade, o que eu não posso fazer. Eu tenho uma visão de que a iniciativa privada é a grande construtora do, de uma cidade. Eu vou pegar um exemplo de planejamento urbano, que para mim, eu não estou falando mal do povo de Brasília, não estou falando nada disso, mas eu estou falando o seguinte, para mim, eu acho o Brasil um horror de exemplo de planejamento urbano. Cidade é para as pessoas. Uma cidade que você não pode atravessar uma pista, que vai morrer no meio daquela pista, porque você tem que botar a língua para fora para atravessar, entendeu? Sai correndo, o cara buzinando atrás de você. Uma cidade que para você caminhar você só tem um parque na cidade, ou no condomínio que você mora, porque a cidade traçou, aqui agora é só restaurante, aí eu quero comprar um remédio. Tem que atravessar a cidade. Eu tenho que atravessar a cidade. O cara que fuma, não é o meu caso, quer comprar um cigarro, tem que andar mais mil metros. Aí é bom ter perigo a parar de fumar, vai desistir talvez. Aí o cara que quer ir num espaço cultural, então assim, eu não gosto, não aprovo, não é o meu forte. Então assim, o plano diretor, ele tem que ter uma regra geral, mas ele tem que levar em conta os seus bairros. Eu não posso tratar o centro igual a área rural de Porto Alegre, ou do Bonfim, ou da Zona Norte, mas eu não posso também tratar o plano diretor só com uma altura. O plano diretor tem desenvolvimento econômico, tem sustentabilidade, tem mobilidade humana, e as pessoas vão aonde tem trabalho. Não adianta querer botar na caneta e botar na marra as pessoas em algum lugar. As pessoas vão aonde tem trabalho. E quem faz trabalho é a iniciativa privada. Então eu penso que a revisão do plano diretor tem que ser moderna, desatadora de tabus que tem, e não reduzir esse debate que eu acho miúdo, pequeno, que é a altura. Por quê? Porque eu estava dizendo há pouco atrás centrifugamos a pobreza para a periferia. Bom, eu sou favorável de que aonde tem equipamento público, tem creche, tem colégio, tem posto de saúde, tem mercado, tem vida urbana, é onde tem que estar as pessoas. Então, para ter pessoas nesses locais eu tenho que adensar mais. Eu tenho que adensar mais, senão eu não tenho pessoas nesses locais. Então, o nosso conceito agora, não tem plano diretor ideal a prefeitura propõe, plano diretor, quem decide é a Câmara de Vereadores, mas eu espero que a gente possa ter um plano mais moderno e mais solto, sabe assim, não ficar tão amarrado, 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 nada pode, nada pode. Acho que a arquitetura tem que criar. Perfeito. Prefeito, eu recebi uma provocação aqui do engenheiro Paulo Garcia, ex-presidente do Sinduscom. Ah, o Paulo Garcia. Ele diz, perguntar para o prefeito aqui, Porto Alegre tem um programa de urbanização de favelas? Se não tem, não seria o bom de ter? Olha, Paulo, me deve dizer da minha admiração que eu tenho por ti, aliás, o Sinduscom é uma entidade que sempre teve bons presidentes. Por lá, passou Ponte, passou Garcia, passou Aita, passou nosso amigo por último, o Ricardo, o Cegolo e tantos outros. Agora está lá o Cláudio, o Moulin, o Aquiles, deixa eu dizer o seguinte, eu, Porto Alegre, acho que não tem uma proposta hoje, até hoje. Eu acho, viu, Paulo, que a gente tem que trabalhar com dois pilares, aliás, temos trabalhado muito com isso. Primeiro, regularizar essa grande imobiliária que é o Demab, que hoje a gente fez um programa que está indo bem, que é titular no nome de quem está lá, porque, às vezes, 20 anos atrás, o cara comprou o imóvel, ele não podia vender, mas ele vendeu de gaveta. Segundo, o segundo vendeu para o terceiro, o terceiro vendeu para o quarto, o quarto vendeu para o quinto e tem até o sexto lá. Então, primeiro, nós estamos regularizando dezenas, milhares de imóveis, porque não é papel da prefeitura ser dona de imobiliário. Segundo, nós criamos uma secretaria de regulação fundiária e habitação, porque eu acho que tão importante quando fazer nova habitação é você regularizar dezenas de áreas que podem ser regularizadas. E hoje temos muitas áreas que podem ser regularizadas e que estão em fase D. E tem muitos conflitos, por exemplo, terras privadas que foram ocupadas, que não foram negociadas, pé de morro que foi ocupado, área verde que foi ocupada, e tem de tudo um pouco. E tudo o que eu acho que não deu certo no Brasil, Paulo e quem está conosco aqui, é esse projeto Minha Casa Minha Vida que faz apartamentos ou até casas, mas não faz uma vírgula de cidades. Isso eu tenho certeza que não deu certo, porque eu levo a pessoa para 30, 40, 50 quilômetros, não tem nenhuma contrapartida do empreendedor, porque é baixíssima renda, o esgoto continua a ser um aberto, o asfalto não chega, a creche não chega, a segurança não chega, o posto de saúde já está lotado e eu estou achando que eu estou fazendo habitação. Eu estou expurgando as pessoas para a periferia e não dando a elas o mínimo de dignidade. Então, esse modelo, para mim, é falido, porque sazonalmente aparece, desde a ditadura até agora, de vez em quando aparece sazonalmente um programa habitacional lançado com muita manchete, com muita maquete, com muita propaganda, mas com resultados urbanisticamente terríveis. É verdade. Belo, vamos voltar um pouquinho aqui às eleições. Nós vivemos agora um período bem, vamos dizer assim, onde a balança política, ou tu era contra ou a favor, não tinha uma outra opção. uma coisa bem, bem, vamos dizer assim, polarizada. Polarizada. Obrigado. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, será que essa polarização, talvez tenha sido necessária, não sei, mas será que essa polarização construiu para o Brasil alguma coisa? será que o caminho que nós tínhamos, vamos dizer, para construir um caminho melhor, não seria uma coisa mais, vamos dizer assim, mais palpável? Eu sei que tu é um democrata. Sim. e queria ver, da visão de um democrata, como é que tu viu essas eleições? Como diria o nosso grande líder, Leonel de Moura Brizola, eu venho de longe. É isso aí. Primeiro é assim, eu acho que o latino tem traços extraordinários e tem alguns equívocos. Eles adoram muito o salvador da pátria na política, tanto é que as pessoas dizem ah, eu sou getulista, eu sou brisolista, eu sou lulista, eu sou bolsonarista, mas eles nunca dizem olha, eu sou brasileiro, quero o meu país e tal. Então, apostam muito em pessoas, personas, acho que isso é um grande erro da política, não tem salvador da pátria. Messianismo político. Não tem messianismo nem no condomínio da gente, nem na família da gente, muito menos para vereador, muito menos para deputado, muito menos para presidente. Então, isso é um traço brasileiro que não se desfaz dele tão facilmente. Isso é cultural. Segundo, o partido viveu durante muito tempo um processo de um lado Arena, do outro lado o MDB, e vem lá em 1979 o chamado pro de partidarismo, porque o MDB tinha talvez uma chance talvez de eleição ali e se criou pro de partidarismo para dividir muito a oposição. Então, isso não foi uma coisa bem pensada pelo governo de Couto Silva. E da costela do MDB foram nascendo vários partidos, vários partidos, entre eles o PT, que é ali de 79, 80, nascimento do PT. E o PT disputou muitas eleições, não chegou, não chegou, mas depois chegou. E acho que o PT chegou e até acho que o primeiro governo do Lula teve mérito, mas estou fazendo aqui uma análise política, não estou querendo entrar aqui e jogar pedra para lá ou para cá, mas eu acho que o governo do PT chegou ao ponto da Dilma ser a piada do poder. Por tudo que aconteceu, do imensalão e de petrolhão e de tudo que aconteceu nesse país. Aí, o que que acontece? O PT, por tudo isso que aconteceu, faz surgir uma figura chamada Bolsonaro. Podia ser o Pedro, podia ser Zimmerman, podia ser... Outro surgiu. Então, acho que o PT fez o Bolsonaro por tudo que ele fez de errado. e agora o Bolsonaro acaba, por tudo o que aconteceu também, ressurgindo o líder que estava na lona. Então, essa é a minha análise assim, bem pé no chão. Agora, o que que poderia? Bom, o que que se imaginava, né? Uns diziam, olha, o presidente Lula vai ganhar a eleição, vai pacificar o país. Outros diziam, ganha o Bolsonaro, o Bolsonaro tem gente que apostava, famílias brigaram, olha, tudo aconteceu, nós sabemos disso, não? Então, e os dois na eleição se protegeram para não entrar um terceiro também, né? Então, eles fizeram uma campanha tão bem combinada um com o outro, porque um achava que ganhava do outro e qualquer um deles achava que se entrasse um terceiro poderia perder. Então, eles se protegeram e foram para o segundo turno. Eles são duríssimos, eu não votei, no primeiro turno eu votei na Simone, trabalhei com a Simone, no segundo turno eu votei em Bolsonaro, não sou bolsonanista, não sou lulista, votei no Bolsonaro. Bom, então, vem o segundo turno, bom, aí vem as teses e termina a eleição, bom, vem cá, mas quem ganha a eleição, se ganha o Lula, vai pacificar o país. Eu estou vendo um governo que está tensionando e continua tensionando e continua tensionando. Então, o que eu estou vendo hoje, o meu óculos está vendo um país que continua polarizado, ruim demais para o país. ruim demais para o país, entendeu? Agora, até quando nós vamos levar isso, eu não tenho bola de cristal. Eu não tenho bola de cristal para isso. Eu acho que há uma coisa que eu queria deixar aqui registrado, porque, como disse o Sérgio, eu venho de uma cepa democrática, que lutei muito por eleição, a democracia que eu ajudei a construir também com muita força, determinação, garra, na esquina democrática, na porta dos colégios, ela sempre dizia assim, para mim, a democracia, deixa eu dizer o que eu penso, quando eu cometer um excesso, o Estado me pune. A democracia que eu estou vendo hoje, querendo implantar no país, é aquela que quer dizer o que eu tenho que dizer, eu não concordo nada com isso. a democracia que eu estou vendo no meu país hoje, é um supremo, que a última instância do judiciário, ele não deveria fazer o que ele está fazendo hoje, de ser uma delegacia de polícia, de costumes, de despachar como se fosse um juiz singular de primeira instância, não instruir processos, não ter devido processo legal, dizer, tu é condenado, tu não é, faz isso. Então, assim, eu vejo um momento muito ruim e quando, até na ditadura militar, você ainda tinha uma esperança no judiciário, que eu me lembro que ainda tinha muitos juízes que ainda enfrentavam. Hoje, eu não estou vendo isso no nosso país. Então, para mim, o que há de mais grave hoje, além da polarização, é essa tomada do Supremo de ser o condutor daquilo que tem que ser condutor, o Congresso Nacional. E aí, acho que tem uma covardia enorme do Congresso Nacional, tanto o Senado com a Câmara, que não estava e não está fazendo o seu papel. Bem, Melo, antes de te passar o microfone para as tuas considerações finais, eu queria deixar aqui o meu profundo agradecimento à tua disponibilidade de vir aqui conversar conosco. Eu acho que nós teríamos, talvez, dez programas para fazer contigo de tantos assuntos que nós temos sobre Porto Alegre, mas, esse começo já foi um bom caminho. E queria deixar aqui o meu testemunho de uma pessoa que trabalhou contigo, que militou contigo, quero dizer que eu tenho muito orgulho de ter servido a ti como vice-prefeito, porque, na verdade, tu fosse um gestor sério, comprometido e parceiro dos teus comandados. E eu quero deixar registrado esse meu testemunho aqui. Então, muito obrigado pela presença, que tu tenha um sucesso pleno e tenho certeza que a tua caminhada ainda vai ser muito longa e nós vamos ter muito privilégio de te aplaudir ainda em outras vitórias. Está bem? Sérgio, estamos juntos. Obrigado aí pela tua parceira também. Martina. Isso. Martina. Contem conosco para esse diálogo. Contem conosco para ter a convicção de que a democracia é o pior dos regimes, exceto os outros. Contem conosco para a firmeza necessária de um país que está precisando de líderes que não sejam valentões, mas que sejam capazes de liderar e não fazer intrigas. Porque eu acho que o líder tem que liderar não pela truculência, mas pelo convencimento. Acredito muito no nosso país, acredito muito no nosso Rio Grande. Sou um Porto Alegance de coração, adoro essa cidade, a cidade que eu escolhi para viver. Um goiucho. A cidade que me escolheu também. E tenho respeito quem pensa diferente profundamente, respeito quem pensa diferente de mim. Aliás, só na democracia, isso é possível, porque quando não tem respeito a quem pensa diferente, não é democracia. Então, muito sucesso aqui a consultoria, sucesso ao podcast de vocês, sucesso aqui esse bate-papo legal, e sempre à disposição, na medida do possível, para estar com vocês de novo. E muito obrigado pelo acolhimento de vocês. e obrigado pela pizza boa, mais uma vez. Obrigado pelo livro do nosso amigo, Cutelaria de Aço, Fogo e Arte, Dom Cássio Sêlemã. 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 É isso aí. Cutija. Cutija. Como havíamos informado nos programas anteriores, temos uma promoção em curso. O canal sorteará, dia 18 de setembro, durante a semana farroupilha, este kit de facas, Dom Cássio Sêlemã, modelo assador, 7,5, 9 e 11 polegadas. Mas, para você ganhar, precisa se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Precisa ainda se inscrever em uma das nossas mídias sociais, ou Instagram, ou Facebook. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente, trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Então, venha com a gente, se inscreva no canal e com uma de nossas redes. Curta, compartilhe e deixe seus comentários. Dia 18 de setembro, concorro às facas Dom Cássio Sêlemã, nessas três versões, 7,5, 9 e 11 polegadas. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, lideranças do Brasil.